Descanso minha alma Descanso minha alma debaixo de uma boa sombra Depois de mais um dia feliz Eu sei da inveja daqueles que se dizem Meus irmãos de criação Que vivem debaixo de minhas asas Tentando ser como sou, mas não são Porque a eles falta o amor no coração Yeah A paz de dia é pra você A paz de dia é pra você A paz de dia é pra você Eu sigo cantando Enquanto você passa pela vida Eu sigo cantando Enquanto você chora Eu sigo cantando Enquanto você lamento Eu sigo cantando Yeah Sabedoria Sabedoria Sabiência Em busca da expansão de nossa mente De nossa consciência Preservação Integridade Mais amor Mais amor e menos maldade Diversidade E as diferenças E as diferenças Nos colocam diante da verdade A verdade nos liberta E nos alerta Sobre tudo o que estamos deixando Pra estruturas, gerações E nossos corações Corrompidos por falsas ilusões Por coisas que não iremos levar daqui Que não iremos levar daqui Não, não Não, não, não Não, não, não A paz de dia é pra você A paz de dia é pra você, irmão A paz de dia é pra você E eu sigo cantando Enquanto você passa pela vida Eu sigo cantando Enquanto você chora Eu sigo cantando Enquanto você perde o tempo Eu sigo cantando Enquanto você lamenta Eu sigo cantando É isso aí, mano Um salve Um salve pra você Um salve pra você Aqui Quero ir com a voz E eu sigo cantando E eu sigo cantando Como a moça Ele é E eu sigo cantando Mas se ela não conforme Saber o que você faz, saber, saber Saber o que você faz, saber, saber Saber o que você faz, saber, saber A CIDADE NO BRASIL